Bom pessoal, essa cena aqui é uma cenazinha genérica, eu já deixei uma câmera ali feita para a gente ir sobrepondo os nossos conhecimentos ali. Mas agora vamos falar sobre luzes. Então, no nosso menuzinho de criação aqui, no maisinho, o primeiro que são as geometrias, o segundo formas que a gente utilizou na modelagem, aí a gente já viu o quarto aqui que é câmeras, e aí voltando uma aqui, no terceiro nós temos as luzes, ok? A luz que aparece aqui para vocês, padrão, também deve ser fotométrica, é isso? Ou alguém tem standard escrito aqui? Ok, então a padrãozinho que vem aqui é a fotométrica, ela tem essas quatro luzes, e eu tenho também standard, que são as luzes padrão, e eu tenho as luzes Arnold, eu tenho uma Arnold Light aqui. Então, eu tenho Arnold porque eu instalei o renderizador Arnold, ok? E aí nós temos algumas luzes que só vão funcionar com alguns renderizadores, antes de qualquer coisa. Isso quer dizer o quê? O renderizador é um algoritmo que vai calcular, entre outras coisas, a luz. O principal é o comportamento da luz, ou seja, o que é material? É a descrição de como aquele objeto que está revestido, com aquelas características, vai se comportar em relação à luz. Reflexão, refração, transparência, tudo isso a gente vai simular esse mundo real a partir da quantidade de luz que a gente coloca no ambiente. E aí como o renderizador, ele é o instrumento de cálculo dessa luz, um renderizador vai se diferenciar do outro por ser mais ou menos eficiente em renderizar, em criar um determinado tipo de luz, de reflexo, de transparência, que está mais próximo ou menos próximo do real, em certo aspecto. E para isso, muitas vezes, eles criam objetos, como a luz do Arnold aqui, que vai se comportar, que o Arnold, que o renderizador Arnold vai conseguir calcular melhor do que outras luzes. Mas os padrões mesmo são a fotométrica e a standard. Qual é a primeira diferença que existe entre as duas? Por que existe luz fotométrica e por que existe a luz standard? Então é assim, fotométrica vem de uma necessidade de imitar o mundo real. Então, se eu quero, eu, vendedor de luzes, de lâmpadas, quero dizer para vocês assim, compre esta luz porque ela se comporta assim no ambiente e eu consigo fazer este tipo de imagem, eu vou querer usar, eu vou querer fazer no meu ambiente virtual uma luz que se comporte dessa forma, que eu consiga ter uma relação direta entre o mundo real e o ambiente virtual. No caso da standard, ela é, digamos, uma simplificação, ela não tem uma relação direta com o mundo real. Ela tem valores que não são necessariamente iguais ao do mundo real. Posso subir mil, dez, ele vai ter uma relação entre o valor mil e dez, mas não necessariamente eu vou poder dizer mil quer dizer cem watts. Isso não acontece. Essa é a diferença. Posso usar as duas. Não, 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 existe uma restrição. No caso dessa luz Arnold, existe porque ela é para ser lida pelo renderizador Arnold. Se eu colocar luzes do renderizador Arnold e tentar renderizar com o Mentor Ray, chances são grandes de que não vai dar certo, que vai aparecer mensagens de erro, que o Mentor Ray não vai saber interpretar aquele tipo de iluminação, tá? Vou colocar aqui fotométrica e vou botar uma target light aqui. Então, vou botar uma target light, uma luz que tem um target, tem um objeto, né? Tem um alvo, né? Então, que nem a nossa câmera, né? Apertei, mantive o mouse apertado, arrastei para o lado. Quando eu olho na vista lateral aqui, a minha luz e o alvo, ambos estão enfiados no plano zero, né? Ou seja, eu coloquei na vista de topo, então elas estão com altura Z igual a zero, né? Estão encostadas no chão. Aí eu tenho que movimentar, tenho que começar selecionando elas e movendo elas para cima, tá? Para que ela ilumine o plano. Então, eu tenho a minha lâmpada aqui, né? A minha fonte luminosa, ela agora está acima do plano, está um pouco acima da minha câmera e o alvo está mais ou menos na esfera. Eu já poderia clicar aqui e vou apertar Shift Q para ele fazer a renderização rápida, né? E agora já aparecem algumas sombras ali, né? Então, antes, eu vou deletar a lâmpada para a gente ver o que acontece. Eu devia ter mostrado antes, né? Quando eu renderizo, antes de inserir qualquer objeto luminoso, ele me renderiza dessa forma, tá? Ah, está estourado, não está estourado. Isso aí não quer dizer nada porque não existe uma fonte luminosa ainda. Então, ele está muito forte, né? A exposição está grande, mas essa luz é uma luz padrão do 3D Max. A partir do momento que eu colocar um objeto luminoso, essa luz, entre aspas, né? Padrão do 3D Max, ela desaparece. Por isso que, no momento que eu inseri aqui, ó, Target Light, botei lá, subi a minha lâmpada e pedi para renderizar aqui, ó, Shift Q. Agora, esse cálculo luminoso, ele não é mais aquele genérico padrão do 3D Max, tá? O que é aquela iluminação padrão do 3D Max? São duas luzes, né? Uma para compensar esse lado escuro e uma genérica ali no ângulo infinito, para cima, ok? Para fazer uma iluminação global da cena. A partir do momento que eu botei um elemento luminoso, aquelas duas lâmpadas deixam de interagir com o meu mundo e a minha iluminação agora está vindo daquele objeto luminoso. Se eu colocar uma segunda lâmpada luminosa aqui, ela vai afetar o meu mundo igual, né? Agora, aquela sombra que estava aqui, ó, que estava escura, ela já está tendo uma segunda iluminação vindo daqui, então ela ficou mais clara e gerou uma outra sombra. Então, pela imagem, eu consigo ver que eu tenho duas fontes luminosas porque eu tenho duas sombras em direções opostas, né? Tá? Todo mundo consegue ver isso, correto? Tá. Então é assim, eu vou deletar essa segunda aqui para a gente ver os parâmetros desta primeira. Bom, vou aqui na minha aba de modificação para a gente ver os parâmetros desta lâmpada, desta fonte luminosa, eu fico chamando de lâmpada, mas é uma fonte luminosa, do meu... que eu coloquei no meu mundo aqui. Ela é uma Target Light. Target sempre vai significar este manipulador, né? Da onde ela está apontando, que nem a nossa Target Câmera, né? A Câmera e a Câmera.Target. A luz aqui e a Luz.Target. Clico aqui e eu vou mover aonde que aquela luz está apontando. Agora está apontando próximo da chaleira. Eu vou ter uma iluminação mais forte, mais para frente, e aqui já vai estar mais escuro, porque está mais afastado daquela fonte luminosa. Deixa eu deixar na chaleira aqui. Vou ver isso um pouquinho mais próximo da minha câmera aqui. Tá. Eu estou então aqui na luz fotométrica, e das luzes fotométricas eu escolhi uma Target Light, que é o que está selecionado aqui, estou na aba de modificação. Primeira coisa que ele me oferece são templates, né? Então eu posso selecionar aqui, ó, um bulbo de 40 watts, de 60, 75, 100. Posso pegar uma lâmpada halogênia, que vai ter cores diferentes, né? Então, mudei para um bulbo de 100 watts, ele vai mudar as configurações abaixo, para simular um bulbo de 100 watts, né? Uma lâmpada incandescente de 100 watts. Ok? Se eu mudar para uma halogênia Spotlight, ele vai simular um spotlight halogênio. Ó, bem pequenininho, halogênio, não está iluminando quase nada, não sei um pedacinho da chaleira. Posso colocar um bulbo halogênio de 100 watts. Então, são pré-configurações, né? Que buscam imitar a distribuição de luz que existe no mundo real. Não é que eu necessariamente preciso utilizar isso aqui, eu posso modificar isso, né? Deixa eu ver... Deixar os 100 watts aqui, deixando o template. Eu posso modificar os parâmetros aqui, tá? Então, a primeira coisa, eu posso desligar essa lâmpada, e ela não vai renderizar mais, né? Não vai ser computada na minha cena, por isso que está escuro. Notem que, ao desligar a lâmpada, eu não estou dizendo mais para o Max, né? Que não tem luz inserida no ambiente. Tem uma luz. Então, ele não vai botar a iluminação padrão dele. Ele simplesmente vai iluminar com o que está aceso. Bom, essa é a primeira coisinha, né? Esse on e off aqui é o nosso interruptor mesmo da lâmpada. É da fonte luminosa. Segundo botão é esse targeted. Olha, eu posso ligar ou desligar o target da lâmpada, né? Quando eu desligo, ela vira um free light. Quando eu ligo, ela vira target light. Então, as duas lâmpadas são iguais. Eu consigo intercambiar entre elas, né? Eu consigo trocar de free para target e de target para free, ok? Quando ela está a target, é a mesma coisa, né? Eu posso botar a distância do target ali. Voltando um pouquinho nesse on aqui, ó. Neste momento, obviamente, temos uma única lâmpada. Mas vocês, daqui para frente, vão fazer, por exemplo, uma casa inteira. Aí vocês vão estar dentro do mesmo modelo, trabalhando. A sala e a cozinha, por exemplo. Aí embaixo da cozinha, vocês vão botar uns spots. Na sala, vocês vão botar o wall wash. Vão botar um monte de iluminação dentro daquele ambiente interno. E aí você não quer que ele fique computando todos os luzes quando você está fazendo uma única imagem. Ou seja, por que eu vou deixar tudo ligado lá na cozinha se a minha câmera nem está apontada para a cozinha, está apontada para a sala? Então eu posso utilizar este manipulador, né? Ligar e desligar para controlar essas lâmpadas, tá? E eu posso usar a coloração aqui da lâmpada para dizer de qual grupo ela faz parte, por exemplo. Posso mudar o nome dela. Mas eu posso utilizar essa coloração porque o objeto não vai ser renderizado, tá? Se uma lâmpada apontar para outra lâmpada, uma câmera filmar uma lâmpada, ele é uma fonte luminosa, mas ele não é o objeto que produz luz. Não tem bulbo. Mas essa cor pode servir para eu utilizar como uma referência para mim. Por exemplo, lâmpadas que eu pintei de laranja estão na sala. Lâmpadas que eu pintei de vermelho estão na cozinha. E aí eu facilmente, ao selecionar, eu sei o propósito daquela lâmpada. Aí, bom, a nossa iluminação, ela vai definir também as sombras. Eu posso ter um objeto luminoso que produz a sombra e posso ter um objeto luminoso que não produz as sombras, tá? Vamos lá, eu vou tirar aqui. Vamos testar. Ele continua iluminando os objetos, mas ele não criou a sombra dos objetos. Isso é útil em que situação? Por exemplo, eu queria fazer aquela primeira imagem que eu fiz, que tinha duas lâmpadas, né? Ela gerou duas sombras distintas. Se eu quisesse a lâmpada secundária, a fonte luminosa secundária, somente como uma maneira de atenuar aquela sombra, eu podia desligar, então, a geração de sombras desta lâmpada secundária, ok? Mas eu vou deixar ligado. O mapa de sombra, eu posso escolher aqui. Então, cada mapa de sombra vai calcular, vai interpretar a lâmpada, vai gerar a sombra de uma maneira diferente. O que isso quer dizer? Aqui, vou renderizar. No momento, nós estamos usando aqui, ó, Mental Ray Shadow Man, tá? Aí, eu vou renderizar. E a minha sombra está aqui, ó. Vou melhorar um pouquinho essa lâmpada. Só um segundinho. Tá, ó, então, com o mapa de sombras, Mental Ray Shadow Map, se eu selecionar a lâmpada ajuda, a fonte luminosa, Mental Ray Shadow Map, ele ficou assim, ó. Tá, vou duplicar essa janela aqui. Cliquei nesse botãozinho aqui pra duplicar. E vou renderizar de novo agora com o... É... Ray Traced Shadows. Aí, ó, notem que o Ray Traced Shadows, ele ficou uma sombra sólida, né? Uma sombra mais definida. Então, ele não tentou atenuar a borda, né? Aqui, ele tentou dissolver a sombra, atenuar a borda. Isso aqui é mais próximo de um spot, e isso aqui é mais próximo da luz natural que dissolve, né? Ela vem de vários lados, né? E não somente de um único ponto. Então, eu posso, através dessa manipulação do mapa, pedir, né, pra um determinado tipo de lâmpada gerar um determinado mapa diferente do outro, tá? Aí, essa distribuição aqui, ó, ela quer dizer como que a luz é distribuída no ambiente. Da mesma forma que eu tenho uma iluminação de palco, né? Que eu tenho aquele spot que faz aquela marcação no chão bem forte, ele tem uma distribuição reta, né? Ele tem uma distribuição cilíndrica, concentrada numa pequena área, e não tem uma dissipação muito grande. Eu posso dispor se ele vai ser que nem o Spotlight, ó, vou mudar pra Spotlight, vou duplicar isso aqui de novo, e renderizar mais uma vez, se vocês entenderem. Ele até reduziu ali, ó, porque só tá um pedacinho, porque ela tá muito longe, tá? Eu teria que aumentar a intensidade pra ele aparecer aqui, ó. 175. Tá, a gente já vai manipular o Spotlight, mas você vê que ele reduziu, ó. A área onde ela tá pegando é só um pedacinho aqui. Como a nossa atividade é com o Spotlight, eu não vou ficar manipulando muito aqui pra não tirar a graça de vocês. Aí eu tenho difuso uniforme. Então, ele tá sendo mais difuso, né? Não tá sendo de um único ponto, ele tá vindo de uma área grande, e fazendo uma distribuição uniforme, não é de um ponto, por exemplo, ela poderia ser mais difusa nessa área e indo em direção ao zero, né? Mas ela não faz isso. E eu tenho essa distribuição aqui, ó, Photometric Web. Photometric Web, vocês talvez já tenham visto o catálogo de lâmpadas, ele tem um diagrama, que é uma teia, em que ele faz a distribuição da luz no ambiente. E aí ele vai dizendo assim, ó, conforme eu me afasto da fonte luminosa, como que é a diminuição da intensidade? Porque a lâmpada, ela tem uma intensidade diferente, né, pra frente, e uma intensidade pro lado, não é exatamente a mesma coisa. Dependendo do formato do bulbo e do tipo de lâmpada, eles são totalmente diferentes, né? Se ela tem um refletor, se ela não tem um refletor, e assim vai. Esta lâmpada fotométrica aqui, lembrei de um arquivo que eu devia ter mandado pra vocês, eu posso carregar esse arquivo, eu posso pegar um arquivo que me traz essa informação da vida real, de uma lâmpada real, que tem uma distribuição fotométrica específica, tá? Então eu posso clicar e procurar um tipo de arquivo, que se chama arquivo IES. Então eu já tenho uma bibliotecazinha aqui, daqui a pouco eu volto pra vocês lá, alguns arquivos, ó. Tenho aqui os 30 arquivos, quando eu seleciono, ele me mostra esta distribuição de luz aqui, ó. Então, ó, esta distribuição do 1, aí tem o código, tudo da lâmpada que está explicando, né? Pique a intensidade, a abertura da luminosidade, o tipo, o formato da abertura, se ela é pontual, se ela é um cone, a intensidade, uma lâmpada de 60 watts, uma luminária de superfície montada, tem várias especificações, né? Porque ela é feita por um fabricante de lâmpadas mesmo. Então, ó, este formatozinho aqui, quanto menor, mais focado. Quanto maior, mais se espalha, né? E aí eu tenho diferentes aberturas. Deixa eu carregar um aqui pra gente testar, ó. Este aqui, por exemplo. Então, eu carreguei o 24, se não me engano. E ele vai fazer a distribuição da luz de acordo com este diagrama, tá? Como se isso fosse o centro da lâmpada e conforme eu me distribuo pras laterais, pra trás e pra frente, ele vai ter esta distribuição. Ficou um pouco diferente, não muito, né? Deixa eu carregar um outro aqui, quem sabe dá de ver bem a diferença. Só carregar outro e renderizar. Já ficou bem mais escuro e focado no centro, né? Então, essa distribuição fotométrica, eu posso habilitar aqui Photometric Web e carregar um arquivo IES, tá? Aí, sites como a Philips, que produzem luminárias, produzem lâmpadas, eles muitas vezes disponibilizam este arquivo, ok? Vou voltar aqui em uniforme de fios. E vamos seguindo a vida. Bom, color... Ó, voltei pra uniforme de fios, né? Coloração, intensidade e atenuação. Todos sabem que a gente pode ter uma luz mais esbranquiçada, mais azulada, mais amarelada. Dependendo do tipo de bulbo e da fonte luminosa, nós vamos ter diferentes colorações dessa luz, né? As mais comuns que a gente tem no mercado são as halogêneas, que são mais azuladas, mais esbranquiçadas. A gente usa a luz do sol e as luzes fluorescentes, que são tanto luz branca ou luz amarela. Mas a gente pode controlar e colocar qualquer cor que a gente queira é através da temperatura de cor. Então, por exemplo, se eu botar 6.500, que é mais próximo da luz do dia, né? Ela vai ficar... Era 4.500. Bom, aqui ficou mais azulado, né? Mas, na verdade, o plano ali, que é azul, ele tá com a coloração correta da imagem. Mas eu posso ir mudando. Posso botar, por exemplo, 3.000, que é mais quente. Ele vai ficar mais amarelado. Então, essas mudanças de coloração tá em função da cor da própria lâmpada, né? Da própria luz. Mas, se eu não sei, eu não quero aprender a temperatura de cor das lâmpadas, eu posso simplesmente botar aqui, ó, pelo Filter Color, selecionar, por exemplo, ali uma luz verde e a fonte luminosa vai ser daquela cor ali. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Tirar o filtro. Então, aqui eu consigo controlar a coloração. Eu posso clicar aqui, ó, e selecionar lâmpadas pré-configuradas, tá? Então, esse primeiro botãozinho tava aqui em temperatura de Kelvin. Aqui eu posso selecionar, por exemplo, né? uma lâmpada D65, uma lâmpada D50, uma lâmpada fluorescente branca, uma fluorescente que imita a luz do dia, outros tons de branco, né? Mais pálidos, mais quentes, lâmpada halogênia, e aí ele vai botar a coloração daquele tipo de lâmpada específica. Então, eu posso compor, tá? Só que, novamente, são pré-configurações que o software deixa à disposição de como lâmpadas do mundo real se comportariam na simulação, tá? Sempre tentando fazer a correspondência desses valores. Bom, vocês já tiveram conforto lumínico, né? Sim, professor! Não, professor! Tá, então, conforto lumínico, vocês sabem que a intensidade luminosa lá eu posso fazer por lumens, por candelas ou por lux, né? Então, eu posso selecionar qualquer um desses e botar a correspondência dessa intensidade aqui. Novamente, tentando simular algo do mundo real, né? Mais ou menos intenso. Eu posso fazer isso com uma dimmerização, né? Se eu quero... Fiz toda a configuração do meu ambiente, mas eu quero dizer assim, com esta configuração eu vou botar um dimmer mesmo e vou dizer, utilizando 50% da capacidade luminosa. Utilizando 100% da capacidade luminosa eu vou ter esses ambientes, né? Se eu quiser vender para o meu cliente. Poderia botar aqui para dimmerizar ela, tá? Botar aqui, ó, 75% ele vai... reduzir. A configuração é toda a mesma, do tipo de lâmpada, né? Intensidade, tudo igual. e me permite ir acima de 100% também, né? Poderia botar 200% e ele vai iluminar mais forte. Far Attenuation, que nem a gente conseguia reduzir a nossa câmera, né? O foco da nossa câmera, a gente consegue diminuir a intensidade da lâmpada também, tá? Então, se essa atenuação aonde... se eu vou usar e se ela vai me mostrar o campo, né? Aí eu vou ver essa bola de luz aqui, ó. Que está me mostrando o alcance da minha lâmpada, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Esse menorzinho é onde começa a atenuação e o maior é onde termina a atenuação. Posso reduzir ela de acordo com essa atenuação. Atenuação, tá? Então, o ponto menor aonde ela começa. Ou seja, dentro daquela esfera menor é 100%. A partir daquela esfera menor começa a atenuação e vai terminar até 200 cm. por isso que, ó, a esfera maior aqui ela quase não está pegando na chaleira e ela está pegando então o fim da minha esfera. Se eu aumentar esse fim aqui, ó, vou aumentar isso aqui para 500 cm. Ele já está dentro da chaleira mas você vê que ele vai atenuando, né? Então, eu já ocultei aqueles elementos que estão muito afastados da minha fonte luminosa. Esse cilindro, esfera, a pirâmide já não aparecem, tá? Posso simplesmente desabilitar aqui e ele deve tirar essa atenuação. Aí o tipo de emissão da luz, né? Se eu quero que seja pontual, se eu quero que seja um outro elemento, uma linha, um retângulo, um disco, uma esfera, é só porque o objeto, o emissor, ele pode afetar a luz que está saindo, né? Se eu vou fazer, por exemplo, um spotlight, que é um ponto ou um disco, a área do disco vai ser maior, vai fazer uma marcação maior. Posso modificar isso aqui e também o tamanho dela, né? Para afetar mais ou menos o meu render. Aí, de padrão, o objeto luminoso, ele não é renderizado, ele não aparece na minha renderização, porque ele é a fonte luminosa, mas ele não é a luminária, né? Então, se eu quiser a luminária, eu vou botar um objeto luminária e vou renderizar ele, mas não o meu a... a fonte luminosa. aqui sim começa uma parte interessante. Bom, digamos que eu quero fazer um projetor, tá? Eu vou usar uma lâmpada, que nem o nosso projetor tem uma lâmpada dentro dele para fazer, para vocês verem essa imagem, eu posso simular isso com uma lâmpada também. Por isso que no exercíciozinho de vocês lá tem o logo da Udesc. Então, aqui, em Atmosphere and Effects, eu posso... Era isso aqui mesmo? Acho que era. deixa eu ver uma coisa... Não, não era aqui. Esse aqui é se eu quiser botar pó no ambiente, botar efeito, esquece isso aqui. Mas tá aqui, Advanced Effects, eu tenho ali, ó, Projector Map. Eu posso habilitar, no momento não tem nenhum mapa, mas eu posso selecionar aqui, ó, No Map, vou escolher Bitmap, e ele vai abrir uma janela para eu escolher o Bitmap. E eu vou selecionar o logo da Udesc, e agora ele tá projetando aquela imagem. Então, quando eu renderizo, já ficou mais pesadinho, né? Agora eu tô colocando uma imagem que tá perspectivada em relação ao plano, ele tem que gerar aquela luz e projetar, tem vários objetos, tal. Então, ó, a luz tá projetando no plano ali o logo da Udesc, né? Não foi uma perspectiva muito feliz ali, a que eu escolhi. O logo ficou quase invisível nessa perspectiva e tá demorando bastante pra renderizar, mas espero que ao final a gente consiga ver, pelo menos entender que tem um loginho da Udesc ali. Só mais uns 20 ou 30 minutos e ele termina de renderizar, não tem problema. Não, ele utiliza a fonte luminosa, a posição, como a fonte projetora disso. Então, se eu quiser, por exemplo, simular essa sala e fazer esse projetor, aí eu vou botar a fonte luminosa onde o projetor tá hoje, né? Isso, aí ele vai projetar pra cá. No momento, eu botei uma esfera, mas se eu fosse botar um projetor mesmo, eu não botaria uma esfera, eu botaria um spot, porque o spot, ele é direcional, né? Então, eu só vou projetar pra aquela parede. Aqui, ele tá projetando pra todos os lados. Se eu tivesse parede, teto, ele ia projetando pra todas as direções, né? Mas, ó, dá de ver aqui, né? Essa faixinha aqui, passando por cima, né? O verde mais escuro, é, vermelho, branco, é isso? Vamos ver aqui. Né? A bolinha vermelha, essa, esse verdinho aqui e o verde escuro, é o que tá pegando ali. E eu posso simplesmente desabilitar isso aqui pra ele não aparecer mais, né? Se eu não quiser, quiser que uma hora apareça, outra hora não apareça, eu não preciso necessariamente limpar aquele mapa. aproveitando a ocasião, se eu quiser limpar o mapa aqui, eu posso clicar com o botão direito em cima e botar clear, e ele vai sair o mapa dali. Ok? E aí, algumas configurações específicas do mental ray aqui na iluminação, né? se ele vai, vai do cálculo do mental ray em relação a essa iluminação. Só que eu não vou entrar neste momento pra gente não viajar muito. Esses são os parâmetros. Tá, mas e se eu tivesse uma luz standard? O que que muda a luz standard no fim? Tá? Vou deletar essa lâmpada aqui. Foi. E agora, vou criar uma luz standard. Ah, antes de eu passar pra standard, né? Esta target light, free light, são as duas que a gente tá usando. O posicionador solar e o sky portal ali, eles são pra gente fazer ambientes externos, né? Então, eu vou colocar um simulador de abóbora celeste, que é o sky, é o céu, e eu vou colocar um sol. Vou botar uma luz marcada pra fazer a sombra, pra simular os ambientes externos. A gente só não vai fazer isso hoje, a gente vai fazer isso se não na próxima aula na outra. Tá? Mas aí eu tenho as quatro luzes que eu tenho aqui. Quando eu vou pro standard, eu tenho as mesmas, a mesma lógica, tá? Target spot, free spot, eu consigo intercalar entre target free com aquele botãozinho. Tenho target direct, free direct. Omni, Omni é um ponto luminoso que manda luz pra todas as direções. Então, target spot é um spot, é um cone. Target direct é um holofote de palco, aquele lá que sai um facho de luz gigante, assim, que é um círculo grande que eu posso aumentar ou reduzir, mas ele é direct, é um cilindro de luz. Omni, ele é um ponto luminoso, ele manda luz pra todas as direções com a mesma intensidade. Área Omni também, só que é específico do Metal Ray, área spot é também específico do Metal Ray. Skylight, e esses dois são variações do target direct, spot direct. Vou botar aqui um, o exercício de vocês pede o quê? Ninguém olhou ainda? Eu acho que é um spot, mas depois eu mostro o target. Então, vamos ali, no target direct. Vou botar um spot mesmo, aqui apontado pra lá. Oi? Target spot. Eu vou mostrar mesmo do exercício pra não dar tanto problema, né? Pra já mostrar as diferenças. Botei o spot, o formato dele já é diferente, ele é direcional, ele tem um, o target aqui, ele tem um cone, eu posso aumentar ou diminuir esse cone, tá? É, posso mover o target um pouquinho mais pra frente aqui. Então, botei o spot, ele faz um, um, um círculo marcado, né? Então, a gente vê ali, ó, por exemplo, lá essa chaleira tá meio fora do círculo, meio dentro, 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 esse, a pirâmide já tá começando a sair daquele círculo. Essa chaleira tá bem no centro, tá? Então, eu tenho um círculo bem marcado. Aí eu vou ver o que que eu posso modificar desse spot, tá gente? Vou tentar ser breve pra vocês não dormirem muito. Bom, tipo de luz, posso ligar e desligar igual, eu posso mudar daqui, ó, de spot pra direcional ou pra omni, mudei pra omni, virou uma bolinha aqui, ó, mudei pra direcional, ó, é um cilindro, tá vendo? Não é um cone, é um cilindro. Posso voltar pro meu spot, tá? Posso habilitar o target ou tirar o target. É, a sombra também, da mesma forma que eu fiz a sombra, eu posso, ó, o nosso, tem a sombra aqui, correto? Eu posso desabilitar e não permitir que ele faça a sombra. Aí, quando eu renderizar, copiei a janela e vou renderizar ali. Ele não faz a sombra, mesma coisa que a gente viu antes. É, ele tem uma coisa interessante aqui, ó, mesma coisa, né, o tipo de sombra, no momento tá Ray Trace Shadows, ela é aquela sombra sólida, que tá aqui, ó, se eu botar Shadow Map e pedir pra renderizar, ele faz aquela lâmpadazinha borrada. Então, assim, ó, o padrão é o mesmo, né, ele só, a relação dos valores que eu botar na luz standard e os valores que eu boto na fotométrica são diferentes, porque na fotométrica ele tem uma relação com o mundo real e no standard não, ele é só um manipulador, ele vai aumentar ou diminuir proporcionamente aquele número, né, mas tem uma coisa interessante aqui que é o seguinte, ó, estou neste quadradinho de parâmetros gerais sombras, ok? Eu tenho um botãozinho aqui chamado Exclude, então, a, esta fonte luminosa especificamente está gerando sombra em todos estes objetos, eu posso pedir para ela gerar sombra em todos os objetos, exceto, e aí eu acrescento nesse exceto qualquer coisa que eu queira, então eu vou abrir aqui, ó, cliquei em Exclude e ele tem aqui as opções, ó, todos os objetos que eu desenhei, tá? Então eu vou selecionar esse cilindro aqui e vou botar ele para o lado e ele está aqui em Exclude Cylinder, tá? E eu ainda posso escolher selecionei e botei no lado, para o lado, tá? Ó, foi para o lado, voltou, e, eu posso escolher se ele vai excluir a iluminação, se ele vai excluir, né, se ele vai excluir de receber iluminação, se ele vai excluir de projetar sombra ou ambos, eu vou dar ok em ambos e a gente vai testar uma vez. Atenção para o cilindro ali, nada aconteceu, fiz algo errado. Ah, tá, ó, quando eu boto Shadow Map ele está fazendo a sombra, tá? Mas se eu botar Ray Traced Shadows, aí ele funciona como eu esperava que ele funcionasse. Aí ele exclui a iluminação ali, ele não está nem recebendo a iluminação e fazendo esse brilho, como ele não está projetando a sombra, ó, é como se ele não existisse para o plano que está, no qual ele está apoiado, tá? Eu tenho que estar com Ray Traced Shadows aqui. Deixa eu ver se o Mental Array Shadow Map também funciona. Não. Então só no Ray Traced Shadows que ele vai permitir, ele vai entender que ele pode excluir esse cálculo da sombra, tá? É, e eu posso, por exemplo, eliminar somente a iluminação e a sombra continua, mas ele está opaco, ele não está recebendo a iluminação, ele está ignorando a iluminação direta. somente a sombra. Agora ele está brilhoso, ele está recebendo a iluminação, mas ele não está projetando sombra. Ou ambos, tá? Não está recebendo direto a luz e não está projetando sombra. para esta fonte luminosa. Se eu tivesse uma segunda fonte luminosa, essa segunda fonte luminosa ia estar projetando a sombra dela e tal. Se eu quiser fazer uma coisa muito estranha no qual todos os objetos têm a sombra para um lado e o único objeto tem luz para o outro, eu poderia ter duas fontes luminosas e fazer isso. porque é outro aspecto. O que interessa é que é possível. Então, quando eu limpei ali, eu dei clear, ele deveria voltar ao normal e todos os objetos se comportam normalmente em relação a esta fonte luminosa. Intensidade, cor e atenuação. Multiplicador. Esse aqui é a intensidade da minha luz. Está meio forte, acho eu. Posso diminuir para 0.7. e ele vai reduzir a intensidade dessa lâmpada. Ficou mais fraco, olha como estava antes. Se estivesse muito fraco, eu poderia aumentar isso aqui para 1. A cor, eu clico aqui e seleciono a cor da luz. Decay. Decay é a atenuação. Se ele vai começar, conforme eu me afasto dessa luz, ele vai perder luz. No momento está NUN, por isso que está forte em todo aquele círculo do cone. Eu posso colocar um inverse, por exemplo, e ele vai perder um monte de luz. Ó, já está mais próximo do natural. Ok? E ele tem o square inverse também, que talvez agora vai ficar até muito escuro. então ele, a partir do momento que saiu da luminária, ele começa a perder energia, né? Uma luz não ilumina até o infinito, ela perde energia e no momento ela não ilumina mais. E, então, eu vou botar esse decay, tá? Vou deixar no inverse que estava interessante ali. esse start é a partir de onde a atenuação vai começar a acontecer. Então, ó, está a 40 centímetros. É esse pontinho aqui, ó, a partir desta copinha ele está atenuando, tá? Então, eu poderia levar essa atenuação, ó, lá para perto do meu espaço, tá? É, dos meus objetos. E aí, ter um comportamento diferente daquele anterior. Se eu selecionar a viewport correta é mais interessante ainda. Tá? Então, ó, está com a atenuação ligada, a atenuação é inversa, mas porque o começo da atenuação está muito próximo dos objetos, parece que não tem grande diferença, né? Mas, a pirâmide ali já vai estar sentindo a atenuação mais atrás da pirâmide e já não tem nada. E eu posso controlar isso, fazer um controle bem específico, tá, gente? Eu posso fazer uma atenuação próxima da luz e uma atenuação longe. E aí, eu posso brincar com esses cones, tá? Vou reduzir isso aqui um pouquinho. Posso habilitar isso aqui, mas não vou brincar nisso nesse momento. Mas esse aqui eu vou brincar. O Spotlight. Bom, o Spotlight, ele tem vários cones, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Eu tenho esse cone de fora e eu tenho esse cone interno. Se eu ligar aqui, Hotspot Beam é esse cone interno, é o cone do Hotspot, é onde está, digamos, toda a intensidade luminosa. O Fall Off Field é o cone de fora, é o espaço entre aquele 100% da luz e ele, até onde ele vira zero, tá? Por isso que ele está aqui, estou bem iluminado, bem iluminado, bem iluminado, pum, escuro, né? Se eu aumentar esse Fall Off, se eu aumentar o Fall Off, agora ele começa a fazer essa bordinha aqui, no qual ele sai do 100% e começa a escurecer, tá vendo? Antes, olha a pirâmide aqui como é que ela estava, bem marcada, né? Agora ela já está no espaço de Fall Off, a luz estava batendo no meio da pirâmide, ela já cortava a luz, agora ela tem um espaço atrás que ela está diminuindo a intensidade, tá? Então é essa diferença aqui, vou diminuir, notem que o Fall Off, se eu tentar trazer bruscamente para baixo, ele fechou o meu Hotspot junto, tá vendo? Agora, se eu fizer o meu Hotspot Fall Off junto aqui, ele só vai iluminar esse cilindro, acredito. Quase, errei o alvo, mas é, fechou tudo. Se eu abrir o Fall Off, ele vai aumentar a área de iluminação, mas o foco mesmo, o forte ainda está na chaleira, tá? Então é esses dois controles aqui que vai definir essa suavização da luz. Se eu fizer o oposto, abrir o Hotspot, ele também vai abrindo o Fall Off junto, tá? A minha fonte luminosa aqui, no momento, é um cone, mas eu poderia alternar para um retângulo, né? Aí ela vai ser retangular, Fez um quadrado. Aí a marcação no chão também não vai ser circular, vai ser mais quadrada, ok? E eu também posso colocar uma imagem, tá? Tem que ser uma imagem que permita eu botar uma proporção, né? Ele, na verdade, só vai pegar a proporção da imagem aqui. Então eu poderia pegar, por exemplo, um retângulo bem comprido, ele vai fazer um retângulo bem comprido, mas ele vai projetar que nem eu projetei. Vou voltar no meu círculo. Aí o tipo de... Isso aqui é bem interessante e a gente pode voltar nisso depois quando estiver falando de materiais. Quando estiver falando de materiais, a gente vai falar de difuso, especular e ambiente, tá? Notem o que que está ligado ali. Está ligado, difuso e especular. Significa que ele ilumina difuso, tudo que é cor, superfície, e o especular é esse brilho que ele faz, tá? Se eu tirar o especular, a mesma luminária, as mesmas configurações, eu só voltei para circular, sumiu o brilho, né? Ele só faz a iluminação da cor, do difuso. Se eu fizer o oposto, liguei o especular e tirei a cor. Então, olha como o foco está no brilho. E eu posso botar o ambient only. Aí ele faz a forma dos objetos, mas ele fica chapadão ali, porque ele está ignorando os volumes do objeto. Ele está pegando só o contorno do objeto, tá? Normalmente, a gente vai usar diffuse e especular. se eu for trabalhar um único objeto, quiser fazer assim uma iluminação muito específica de um objeto pequeno, a gente não usa isso muito em arquitetura, tá? Aí eu posso ter, né? Ah, vou fazer a propaganda dessa garrafa. Eu posso ter uma iluminação principal e eu botar uma secundária que ia alterar o brilho da metálica, tá? Aí ia ficar, porque o metal ele faz essa borda preta e vai fazer a circunferência, faz linhas brancas e mistura com prata. Se eu botar uma segunda luminária, uma segunda iluminação ele distorce, eu bato o olho e sei que tem duas luzes. Eu posso pedir para ele não gerar e especular. Aí ele vai iluminar, mas ele não vai fazer o brilho no objeto. Então, quando eu começo a trabalhar com mais de uma lâmpada, especialmente em ambientes pequenos ou objetos, num ambiente de arquitetura vai ser difícil a gente ser tão específico a respeito de um único objeto, né? Mas eu posso controlar isso aqui. Aí, Shadow Parameters. Eu posso modificar, né? A nossa sombra ali, ela está preta, está escura. Eu posso fazer com que essa sombra saia de qualquer cor. Se é real ou não é outra coisa. Vou pedir para a sombra sair vermelha. O que interessa é que é possível. Às vezes eu posso querer compensar de repente a coloração de uma luminária ou coisa do tipo, tá? E vou voltar ali para escuro. Posso diminuir a densidade, né? Então, vamos ver se ele sai. Ao invés de sair 100% sólido, ela sai mais claro. Eu diminui a densidade para 50%. Posso aumentar para 80%, por exemplo. ele escurece um pouco. Ok? Posso dizer que a sombra é afetada pela cor da luz. Aí, se minha luz tiver coloração, a sombra também vai ter. Sombras de atmosfera, a gente não vai mexer nisso. Isso aqui é parâmetro do final de configuração, né? Quando a gente estiver dizendo como é que a gente vai pedir para a luz se comportar lá no renderizador. Não vamos mexer nisso nesse momento. E configurações de atmosfera, tá? E aqui também o indirect illumination, os parâmetros de configuração. Então, você vê que ele tem os mesmos parâmetros aqui de trabalho que eu tenho da fotométrica, excluídos os parâmetros que são específicos da relação entre a luz real e a luz no ambiente virtual, né? Aqui eu não tenho nada falando de lux, candela, lumen, não tem essa relação. Mas eu tenho relação direta, multiplicador. Se eu botar um valor 2, é de se esperar que ele fique duas vezes mais forte do que estava antes. Tá? Ok?